Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio desse programa aqui exclusivamente Curitibano, tá? Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve que eu tô pedindo no fim do vídeo e ninguém tá se inscrevendo não, tá fraquinho lá, então se inscreve agora, já deixa o joinha porque vai ser legal, eu tô com um convidado muito especial, o nome dele é Bruno Dreyer, isso mesmo, Dreyer, da Birita, Dreyer, não trouxe pra mim, ele vai contar o porquê que ele não trouxe pra mim, beleza? E ele é especialista em inovação e se denomina futurista, é o Dr. Brown de Curitiba. Fala, meu querido, como é que você tá? E aí, cara, beleza? Obrigado pela tua vinda aqui, bater um papo comigo. Oi, que eu agradeço o convite, cara. Me conta um pouco dessa história do futurista, fiquei curioso. É, cara, na verdade é um termo que meio que pegou, né, hoje pra quem prevê tendências, né? Sim. Mas eu costumo dizer o seguinte, cara, se você quiser levar, explicar pro dia a dia das pessoas, é o seguinte, cara, todo mundo é um pouco futurista, assim, né? A gente olha pro passado, vê como as coisas se transformaram até o presente, analisa esses padrões e tenta prever o futuro. Então eu vou dar um exemplo, por que você escova os dentes, né? Você escova o dente porque... No futuro... Não, sabe-se que com experiências passadas, se você não escovar os dentes, você vai ter cárie. Portanto, você vai lá e escova o dente hoje de manhã, de meio dia e de noite, pra não ter cárie, porque você entende esses padrões que aconteceram no passado. E nós fazemos isso com tudo, né? Ah, vai chover. Como é que eu sei que vai chover? Pô, porque o céu tá preto... Tá escurecendo. Se o céu tá preto, vai chover, então vou pegar uma cabra de chuva. Então você tá tomando uma decisão futura baseado no que você já conhece, né? Então o futurismo é um pouco disso, assim, pra desmistificar. Claro que existe o futurismo de alta tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. É o Delória, eu conheço. Exatamente, exatamente. O Delória tá chegando aí em breve. Estacionei aí fora, meu... De que ano você veio? Eu vim de 85. 85? Exatamente o ano do primeiro de volta pro futuro. Ah, é? Conheceu o doutor Brown lá? Foi lá que te ensinou? Meu brother. Meu professor. E me fala... Me fala o seguinte, como é que é aplicável isso no teu dia a dia? Dentro da tua especialidade. É, hoje uma das empresas que eu atendo é uma rede de estacionamentos. Eu posso fazer a propaganda aqui? Pode falar. Autoparque Estacionamentos, uma empresa aqui de Curitiba. As maiores operações estão em Curitiba BH, mas é hoje... Quantos estacionamentos eles têm? São mais de 70. Aqui só em Curitiba? Não, não, não. No Brasil inteiro. Ah, tá. A maior parte... Acho que aqui em Curitiba são cerca de 40 unidades. Onde nós mais temos as operações é Curitiba BH, mas também tem operação em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, metade sul sempre tem uma coisa. Ah, legal. Tem bastante aqui. Eu vou marcar pra ir nesse. Eu vou pedir desconto. Isso. Não fui o que eu tornei. E aí é o seguinte, cara. Então, o que você faz? Você pega os padrões das coisas que estão acontecendo e você tenta prever o que vai acontecer. Então, eu sou... Talvez eu seja a única pessoa do administrativo lá do Autoparque que não tem carro. Sério? Então, é muito louco um cara que trabalha em estacionamento não ter carro. Que provavelmente não deve pagar o estacionamento quando vai lá. Exatamente. Eu trabalho com os caras e só custo mesmo. Não, mas basicamente é o seguinte, cara. Se você bota na ponta do lápis, não vale a pena ter carro. E eu levei um cálculo lá pro pessoal da empresa pra explicar isso. Eu moro muito perto do shopping Curitiba ali. Eu sou gaúcho, mas eu moro aqui há quase dois anos. Eu moro muito perto ali do shopping Curitiba, que é um metro quadrado super caro da cidade, né? Mas é perto do escritório. Hoje estamos todo mundo de home office, mas é perto do escritório. E aí, se você bota na ponta do lápis quanto custa um carro por mês e a diferença do aluguel de um bairro super popular, tipo o SIC, e aonde eu moro, vale a pena você morar ali e ir caminhando pro trabalho? Ou, na pior das ocasiões, usar um aplicativo e gastar quatro reais pra ir, quatro reais pra voltar? Sim. Do que você morar mais longe num lugar super barato e ter o carro pra fazer isso? Tá, mas tem outras variáveis. Tem outras variáveis. Você é o advogado de Ava aqui. Claro. Vamos supor, eu tenho três filhos, tenho família. Ah, não. Sim. Quero viajar. Não dá pra viajar de Uber. Claro. Eu preciso ter um carro. Sim, mas aí aparecem outras opções que nós vamos comentar em seguida. Tá bom. Cara do futuro, você já viu lá, já pegou o DeLorean, já viu 2030. É, então, essa nós vemos a longo prazo. Então, a tendência, existem vários estudos que mostram isso, é de que a ociosidade dos estacionamentos aumente ao longo do tempo. E a pergunta é o que a gente faz com todo esse espaço? E é pra isso que o pessoal da Autobarco me chamou. E é a minha conta? Você não pode contar qual coisa? Não, posso, claro. Algumas coisas posso contar. Tá. Um dos projetos que nós estamos fazendo é... Antes eu vou contar um pouquinho de como dar um passinho pra trás. Deixa eu... Isso que eu ia falar. Antes de você contar do estacionamento, isso você não faz ontem. Eu sei que você dá palestra, né? Sim. Dá consultoria pra várias empresas? Várias. Tá. Hoje você tá mais focado... A maior parte do meu tempo hoje é na questão do estacionamento. Tá. Legal. E como é que começou? Me dá essa trajetória aí. Ah, então. É isso que eu quero saber. Antes de chegar no... Legal. A gente já tá indo pro fim. É, exatamente. Eu não quero ir pro fim. É. Olhar pro passado, ver os padrões... Vamos pro passado. Vamos tentar. Vamos voltar. Não, então. Eu sou gaúcho. Eu sou de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade super conhecida pelos vinhos. E pelos móveis. E pelos móveis. As fábriques. Tudo lá. Tudo lá. E o... Aí vem toda a história, né? O meu tá-tá-tá-aravô foi a primeira pessoa a importar uvas brancas, a plantar uvas brancas lá. Ah, vamos chegar no spoiler do começo. Isso. E aí foi o primeiro cara a plantar uva branca. Hoje é super utilizado. Vinho branco, espumante e tudo isso. Mas o veinho lá foi o precursor da história. E criou a Dreyer Bebidas, né? E saíram uma série de bebidas daí. Entre eles... Ah, tem mais? A Dreyer tem mais do que só o conhaque? A Dreyer S.A., que era a empresa, tinha várias bebidas e entre elas o conhaque. Então ela fazia vinhos, ela fazia uísque, ela fazia uma série de coisas. Caramba. Mas hoje é só o conhaque. Não é mais da nossa família esse negócio. Não, então meus antepassados foram fazendo vinho branco, foram testando coisas e um dia chegaram no conhaque de vinho, que era o conhaque Dreyer. E esse produto passou a ser o principal produto da empresa e cresceu bastante. Aí veio um grupo americano e comprou a empresa. E já vendeu a marca Dreyer pra... Hoje tá no grupo Martini. É quem faz e vende o produto. É bem diferente hoje o produto do que era uma vez. Antes era conhaque de vinho, hoje é conhaque de gengibre. É verdade. São produtos diferentes. Foi se adaptando. Se você entrar no site lá, tá escrito lá toda essa história de modelo. E aí eu, por morar numa região de imóveis, quando eu tinha 19 anos, eu fui, eu decidi trabalhar pra atender as exportações de imóveis. Eu abri uma empresa de logística internacional lá pra fazer as... 19 anos? 19. Você é empreendedor, hein? Você vê o futuro mesmo, cara. É. E aí, foi muito legal. Foram 10 anos nesse negócio. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países. Para, para, para. Você abriu uma empresa com 19 anos e ficou 10 anos com ela, você não quebrou? Mais ou menos. Eu tive bastante dificuldade. Você quebrou em 10 anos, tudo bem. Sim. Mas você não quebrou no primeiro, segundo ano com 19 anos de idade, você é muito cara. Você é muito foda. Ah, é. É, cara. Pô, 19... Fala aí, Lola. Que moleque de 19 anos funda um negócio e bota ele pra 10 anos? Não, e você sabe o que que é mais louco? Eu com 19 anos eu tinha que... Não, tudo bem. Eu comecei cedo, mas eu teria quebrado fácil. Não, e você sabe o que é mais louco, cara? Cara, que esse negócio só começou porque eu fui demitido pela minha própria mãe. Né, então... Pô, que legal, hein? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Mãe, te amo. Explicando minha mãe em alguns tweets. Gente, eu repeti de ano na sexta série e aí meu avô ainda tinha uma vinícola e quando eu cheguei em casa com o boletim de reprovado, minha mãe disse assim, não, tudo bem. Tudo bem, você reprovou? Não tem problema. Mas é o seguinte, você sabe que quem não usa a cabeça usa os braços, né? Então você vai trabalhar lá na expedição da vinícola do teu avô o verão inteiro até começar as aulas de novo. Cara, telhadão de zinco, eu com 11 anos carregando caixa, velho. Nunca mais repeti. Sim, funcionou. E como você foi mandado embora? Você fez merda? Eu fiz merda. Aí, aconteceu de novo, eu não passei no vestibular e aí eu tava na praia, minha mãe me liga e diz assim, você viu a lista do vestibular? Aí eu disse, não, não vi. Então dá uma olhada, né? Aí eu, tá, já te ligo. Eu pensando, puta, passei, né? Legal, minha mãe ligou pra dar uma puta notícia, né? Aí olhei no jornal, impresso ainda na época, a lista lá, puta, não tá. Aí liguei pra minha mãe e disse assim, pô, mãe, não tá, né, cara? E ela disse, não, tudo certo. A mãe pega o primeiro ônibus e vem pra cá, porque vai trabalhar, né? Isso, 17 anos. Aí cheguei lá, felizão da vida, e fui pro escritório dela. Minha mãe tinha um despachante aduaneiro, que tem a ver com logística internacional. E aí eu cheguei lá pra trabalhar, todo feliz, né? Minha mãe, não, não é aqui que você vai trabalhar. Você vai arrumar um emprego. Não, eu consegui um emprego pra você que é uma delícia. Eu e o senhor vão conseguindo um emprego pra você que é uma delícia. Você vai ser fiscal de obra da prefeitura da cidade. Aí eu, puta, cara, o horário começava no escritório às 7 da manhã. Na puta que pariu, longe pra cacete. Pô, fiquei foda da sua mãe, é muito bom. Tinha que pegar o busão às 6 e numa cidade super fria. Bento Gonçalves é Serra Gaúcha, cara. É. E aí cheguei lá e pensando assim, ah, vou trabalhar num escritorezinho aqui. Aí os caras, não, vem cá que nós vamos te dar uma aula de engenharia básica, porque você vai ser fiscal de obra. Aí eu... Com 17 anos. É. Aí eu... Deve ter dado tanta merda nessa cidade. Não, cara, sabe que não? Eu até fui competente nesse momento aí. Aí, cara, me ensinaram a calcular caimento de rua, sabe? Pra botar paralelopípedo. Calcular buraco de botar esgoto e tal. Passei um tempo lá estudando e os caras, meu, vai pra rua agora, velho. E aí saía uma Paraty 85 e com todos os fiscaizinhos, estagiários, ganhando 300 reais por mês e largava nas obras, né? Aí voltava lá pro escritório e pegava o engenheiro e passava em todas as obras pra dar o avalzinho dele. Que função, hein? É, não, e assim, cara, calorão, sem árvore, no meio das... de lugares inóspitos, assim, né? É, cara, bom, enfim. Aí, aí chegou a parte que eu fui demitido da minha mãe. Aí, duas pessoas que trabalhavam pra minha mãe pediram demissão juntas. Duas analistas lá. E tinha pouca mão de obra qualificada e eu já tinha ajudado ela quando era adolescente. Aí ela disse assim, meu, eu prefiro que você venha do que eu ter que treinar várias pessoas do zero. Então, vem você me ajudar e vou contratar outra pessoa e a gente vai fazer acontecer. E aí, filho e mãe no mesmo lugar não... É, não vai arrumar. Não vai arrumar certo, né? E aí, um dia ela chegou e disse assim, não, não aguento mais, meu, vai arrumar outra coisa, porque não tá dando a convivência aqui. Ah, mas então foi mais por isso que ela te demitiu, não foi por incompetência. Não, foi por treta mesmo, por eu falar o que ela devia fazer, sendo que ela era minha chefe. Sim, normal. Sabe? Nem marido e mulher, pai e filha, é uma merda. É, e aí deu uma merda. E aí eu disse, mas mãe, olha só, tem uma oportunidade. O setor de logística tá indo bem e tal, vamos abrir um departamento de logística. Beleza, vamos abrir, mas você abre com o seu CNPJ e se você quiser ficar aqui, você vai pagar metade das despesas, meu filho. E se vira, meu irmão. E aí, cara, foi. Assim, eu lembro que o primeiro frete internacional que eu vendi, eu vendi por um preço que eu não tinha, por exemplo, mil dólares e eu tava pagando mil e duzentos, aí eu vendi por mil pra pegar o cliente e fui chorar por um preço, meu, faço por novecentos, cara, pra ter um lucrinho aqui, cara. E rolou e aí foi indo, né? Se eu ficar aqui falando muito, né? Mas, cara, foi muito legal porque nós crescemos bem na época e tal. Mas, legal, cara, isso que você tá me falando, é uma coisa, desculpa te interromper, mas é que eu acho isso muito que você tá me contando, é muito valioso, é assim que eu faço muito com meus filhos, não sou tão dura que nem a sua mãe, mas eu faço mais no jogo do cinturão. Meu filho trabalha bastante aqui comigo, edição e tudo mais, faz bastante coisa do que eu faço. Meu filho é mais velho, os outros são pequenos. Mas eu acho que tem que começar cedo, trabalhar cedo, tem... Ah, se eu vou pra faculdade, a molecada agora tá muito mimadinha, bicho. Ah, tu vai trabalhar depois da faculdade, no estágio, aí tudo é ruim, tudo é difícil. E essa tua base é que fez você chegar até onde chegou. É, cara, e assim, eu não tenho problema nenhum em dizer porque minha mãe me criou sozinha, né? É uma das milhares de mães que criam os filhos sozinhas e ela teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. E, cara, você tem que ser duro e mole ao mesmo tempo. E muitas vezes ser duro funciona, né, cara? E a gente aprende, né? E tua mãe é empresária, ainda tocando um negócio, que geralmente você toca um negócio difícil. Ah, cara, e minha mãe passou por vários perrengues ali enquanto eu era moleque, sabe? Minha mãe foi... é do tempo que as mulheres eram professoras ou donas de casa e minha mãe era professora de inglês. E aí meu pai pegou as coisas, foi embora. E minha mãe, cara, tinha um filho pra sustentar ali, cara. E começou a se virar. E aí também foi pra importação de máquina, porque falava inglês, né? E aí ela entrou nesse setor de comércio exterior e fez a boa parte da vida dela ali. Legal, hein? Pô, também é fera, hein? É, minha mãe é foda, cara. Eu brinco que ela é relativamente braba, assim, mas, cara, eu acho ela mó heroína, assim. Sim, sem me contando, já tô achando o máximo. É, eu sou muito fã, assim, de como ela lidou com tudo, saca? Voltando. Aí, deu uma treta, daí ela fez esse negócio. E aí eu tive, foi muito bacana, porque eu conheci muitos países, né, viajando em função do trabalho e muitas culturas e vi muitas economias crescerem e colapsarem. Então, cara, eu ia muito pra Argentina, eu fui três vezes pra Venezuela. Você vai pegando, né, cara? É, cara. Vai pegando o que tá rolando no mundo. É, e aí fui muitas vezes pro Panamá também. O Panamá é um dos países da América do Sul que mais crescem, cara. Ninguém ouve falar, assim. Agora tem negócio com a Estônia, né? É, a Estônia também. É, a Estônia que tá... Eu não conheço a Estônia, mas dizem que tá crescendo muito, né? Tá, o negócio da tecnologia lá, tá até agora com visto pra nômade digital, já ouviu falar nisso? Já ouvi falar, mas não sabia. Descobri esse fim de semana. Se você, e acho que outros países agora vão adotar, você tem visto de permanência na Estônia, se você prova lá X valor de nômade digital. Quer dizer, eu tô num negócio online, eu não dependo de trabalhar no país. Sim. Eu posso trabalhar, clientes que eu tenho aqui hoje, por exemplo, de lançamento, vou lá e continuo, sigo lá, tô com a vida lá. Sim. Só que é tudo mais barato, aí você vai viver mais... você vai ganhar a grana daqui, vai viver num padrão tesão lá, com custo muito mais barato, né? É. É isso que, e muita gente que tá começando com esse, que já alcançou um certo número nesse nômade digital, hoje tá se tornando moda, o cara vai pra lá e ele junta a grana, cara, porque não é o custo aqui. Sim, cinco conto aqui, lá é muito mais. E o cara volta com dinheiro, o cara passa lá três, quatro meses e volta com grana, pra ele manter, fazer o negócio dele com tesão pra caralho, isso aí vai virar tendência. É, não, muito legal. Depois a gente pode falar sobre essas tendências aí de trabalhar em casa e em qualquer lugar. E aí, conheci muitos lugares e tal, e aí veio aquela famosa crise do subprime nos Estados Unidos. Que tem o filme. É, que tem o filme. Qual é o nome? O Grande Acosta em português. Isso, é The Big Short. The Big Short, é. The Big Short. E aí, cara, o nosso negócio foi impactado super forte e, moleque, quando abre um negócio, você não tem tanta experiência, você não sabe fazer reserva, você não sabe, né? E aí, me peguei meio de calça curta aí, continuei empurrando com a barriga por alguns anos e aí, em 2013, eu percebi, disse, cara, eu já tinha feito várias inovações, assim, dentro do meu próprio negócio. E eu disse, cara, eu acho que eu gosto de criar mesmo, cara. Acho que meu negócio é ser criativo, criar soluções e tal. E aí, decidi vender meus contratos, vender, alocar todo mundo que trabalhava comigo em fornecedores e clientes e tal. Tive essa preocupação. E, cara, vamos lá. E aí, eu fiz alguns cursos, né? O primeiro curso de criatividade que eu fiz foi de design thinking. E aí, eu fui indo, cara. Fui me aprofundando e fui indo. E aí, eu fiz uma parceria com uma empresa de São Paulo, que é muito legal, que se chama Mandala, que é uma consultoria de inovação brasileira, com sede em Nova Iorque, Tóquio, Berlim, cidade do México e aí, recentemente, abri uma outra nos Estados Unidos. Muito legal. E, cara, aí sim foi uma aula, assim, um aprendizado na área de criatividade muito grande, assim. Muito legal. E aí, fui morar em São Paulo, trabalhar... Fui morar em São Paulo por causa dessa... Não, não. Eu recebi uma proposta através de pessoas que eu conhecia na Mandala, porque um grupo estava abrindo uma empresa de educação à distância. E aí, eu fui tocar essa empresa, ajudar, né? Fui fazer o go-to-market dela, assim. Já tinha o conceito pronto e qual é a estratégia que a gente faz para ir para o mercado. Isso em 2017. E aí, fizemos a estratégia. Saímos de zero para uma base de dois milhões de alunos em um ano e pouco. Caramba! É. E se você parar para pensar, é ridiculamente fácil a ideia que eu tive. Cara, todas as universidades têm alunos. Todos os alunos precisam de aulas complementares. Por que a gente não veja esses cursos como aula complementar? Através de parceria com as universidades. Fui direto na Estácio e na Croton, que são os maiores grupos do Brasil. Sei que vai bater lá na porta. É. E disse assim, mano, vamos fazer o negócio? Cara, vamos. Pronto, já tenho dois milhões de alunos para falar. Entendeu? Caramba, cara. É, porque juntando os dois, dá dois milhões de alunos, né? E... Caramba, que genial. É. Genial. E aí, em 2017, eu já tinha passado no processo seletivo do curso que eu fui fazer em Israel, que chama Transdisciplinary Innovation Program, que hoje é o curso de inovação em tendências mais pica do mundo. Em Israel. Em Israel. Na Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi fundada pelo Einstein e pelo Freud. Leve. Galera... É... Qualquer um, assim, uns carinhas bem meia boca. Bem meia boca. E, cara, tive aula com uns caras muito legais e... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei quatro meses. Um tempo. Mas, assim, manhã, tarde e noite... Só estudando. Só estudando. E, cara, conheci muito pouco do país, assim. Mas, muito legal. Muito legal. E aí, voltei... Ah, não. Aí, eu passei no processo seletivo em 2017. Não pude ir. Porque eu recém tinha começado o projeto lá da Episódia, que é a empresa que eu... Sim. Eu fui fazer o GoToMarket. E porque era muito caro. Eu tava sem a grana pra fazer. E aí, em 2018, eu já tinha essa grana. E aí, eu prestei o vestibular de novo e passei de novo, né? No processo seletivo. E até hoje, ninguém passou duas vezes além de mim, é. E aí, em 2018, eu fui, né? Pra lá. E foi muito incrível, cara. E aí, quando eu voltei... Aí, como eu cheguei em Curitiba. Aí, quando eu voltei, logo depois eu fui contratado por uma empresa gaúcha, uma holding, que chama Grupo A Educação. Que é... Investe em diversos negócios de educação. E eles me contrataram pra ajudar a botar de pé um projeto aqui em Curitiba. Que é uma sociedade do Grupo A com a PUC do Paraná. Que chama Slash Education. Né? Legal. E aí, vim aqui com alguns poucos funcionários que tinham. Saímos do zero. Fizemos mais de 20 cursos online. Vários cursos presenciais muito legais e tal. Depois, passei por mais uma empresa de educação. E fui pra lá no Autoparque. Né? Porque, quando eu saí, eu pensei assim, cara. Minha área... Meu negócio é inovação. Eu não quero ficar... Preso numa empresa. Eu te perguntei agora. Você vai lá, faz o que tem que ser feito. Não... É, e não necessariamente ficar preso dentro de uma empresa. Mas ficar preso dentro de um... De uma ideia. É, de um nicho. Entendi. Que é a educação, né? Entendi. Então, quando surgiu a oportunidade do Autoparque... Cara, estacionamento, meio nada a ver com educação. Mas é um desafio muito legal. Né? Por causa disso que eu comentei antes. Então, chegamos. Você chegou aí pro Vale do Silício? Não, ainda não. Eu fui pra Austin, no Texas. Aham. Existe um festival lá muito legal que se chama South by Southwest. Eu fui em 2016. E eu tive muita sorte. Eu fui em uma edição só. E na edição que eu fui, teve palestra do Obama, cara. E ele ainda era presidente. Irado, que irado. E além de tudo, claro, todo mundo queria ir. Nesse festival tem mais de 30 mil pessoas. E tem um sorteio de quem vai. E eu fui, cara. Nossa, cara. Fala seis números pra mim. Já que você é sortudo desse jeito. Não. Cara, foi a única coisa que eu ganhei na minha vida, velho. Eu nunca ganhei nem rabicó em bingo de Lions Club, cara. Foi a única coisa que rolou. Então, deixa. Deixa assim. Toda a minha sorte foi ali. Gastou com o Obama. Pô, tá legal, né? Pô, seis números daria muito mais legal que daria alguns milhões. Às vezes foi um bilhão. Aí dá pra ver uma palestra do Obama pagando. É. Você dorme com 300 milhões. Traz o Obama pra fazer uma palestra na minha casa. Exatamente. Gastou mal a tua sorte. É, porra, fudeu. Aí, beleza. Aí tinha esse desafio. Tudo. Eu já tinha visto muito sobre essa questão de mobilidade lá em 2016, no Salto by Salto. Esse que foi um dos assuntos. E, cara, quando os caras me chamaram, eles disseram assim. Meu, sinto informar, mas eu vou trazer más notícias. O negócio de vocês, a longo prazo, tem que se transformar, senão... E os caras entenderam isso. Foi muito legal. Do estacionamento. É. Tá. E começamos a... É Star Park, né? Auto Park. Auto Park. E aí começamos a desenvolver esses novos negócios dentro dessa área que hoje tem muita gente que chama de joia da coroa do mercado imobiliário. Porque, via de regra, estão em lugares super nobres e com um custo por metro quadrado muito mais baixo do que uma sala comercial e que um apartamento, por exemplo. Por quê? Porque normalmente é subsolo, é fechado, você não consegue cobrar o preço de um metro quadrado para estacionar o carro do que um preço quadrado de um metro quadrado de escritório. Ah, tá, tá, saquei, saquei. Com esse sentido. E é muito mais barato do que você ter um escritório. Então, cara, aí nós demos um passinho para trás, que é uma coisa que eu aprendi lá na Mandala. que é o seguinte, cara, olha qual é o que a empresa oferece de uma forma mais ampla, né? E a pergunta foi, por que que uma pessoa escolhe um estacionamento? E aí eu cheguei na palavra conveniência. Convém para você estacionar nesse lugar, porque é mais perto de onde você está, mais perto de onde você quer chegar, ou se tem um do lado do outro, é mais barato, enfim, E aí eu disse, cara, nós temos que olhar para a nossa empresa como uma empresa com o core, né? A maior parte das fontes receitas em estacionamento, mas nós temos que olhar também como uma empresa de conveniência, né? O que que a gente pode oferecer de conveniências dentro do nosso espaço? Sim. E aí surgiram milhares de projetos, né, cara? Então, nós estamos instalando lockers inteligentes, self-storage, tipo microcontainers para você guardar coisas. Ah, tive aquelas coisas americanas como econômicas, as garagens que você guarda tranqueira? Isso! Tá. Isso. Dentro dos estacionamentos. Legal. E só que a diferença é que tem uma tecnologia super top aplicada, em vez de ser um cadeado normal, a sua porta sobe com reconhecimento facial. Caralho. Então, aí você paga o aluguel daquela porta. Isso. Daquele espaço. Isso. O cliente paga aquela metragem quadrada que ele vai usar para guardar a sua tranqueira ali. Porque, putz, que legal, cara. Você que rolou isso aí? Você que apresentou essa ideia? É, encontrou... Cara, você vai buscando na internet negócios e vai... Vai encaixando no outro. Isso. Outro negócio que nós estamos pensando em fazer, boa parte dos nossos estacionamentos é em edifícios comerciais. Então, cara, todo mundo que mora em edifício comercial, uma hora ou outra vai comprar uma água mineral, uma Coca-Cola, um chocolate. Por que a gente não bota um micro mercado dentro do estacionamento para o cara só descer o elevador e comprar? Ah, eu pensei num café. O micro mercado. Não, o micro mercado. O cara compra no aplicativo, pega ali o seu produto e sobe. Entende? Entendi. Legal. É uma empresa daqui até que a gente está fazendo parceria que chama Market for You. Está em vários condomínios já. E, cara, aí você vai. Então, existem projetos de último quilômetro de logística. Então, os caras fazem um mini centro de distribuição de, sei lá, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. O cara tem uma loja de sofá. A sofá não vai dar, mas... Sei lá, de banqueta. De microfone. Microfone. Isso. Então, o cara guarda lá 100 microfones e aí, quando chega o pedido, vai alguém lá, pega o microfone e entrega para o cliente em uma hora. O cara não gasta, não fica no meio da loja e também não gasta espaço. É, e não tem que vir lá da puta que pariu para... E nem pegar, alugar um galpão com um contrato de 30 meses, que eu acredito que a ideia é meio app. O cara paga por tempo de uso, hora de uso. É, depende muito o contrato, né? Mas isso a gente está fazendo também. Então, cara, aí, agora eu estou falando de uma empresa de fazenda vertical, né? De você plantar produtos orgânicos verticais. Então, você aproveita muito a metragem quadrada ali. E assim por diante, cara. Você vai viajando, vê se cabe ali dentro daquele espaço. Se funciona o processo do negócio. Se faz sentido em questão de custo, benefício, se vale a pena a gente tirar uma vaga de carro para botar isso. Tem uma série de estudos para fazer isso. E esse teu estudo, você já não tem mais carro. Qual que é a distância que isso vai começar a... Os outros estacionamentos que não estão vendo isso, vai sentir. Qual é o tempo? Aí fala de futuro. Não, demora. Vai demorar uns 10 anos. Tá, é rápido. É rápido. É rápido. 10 anos é rápido. É, normalmente as pessoas não olham 10 anos na frente, mas... Cara, em 10 anos a coisa vai... Não vai sumir, mas já vai inviabilizar muito o estacionamento. Então... E ainda mais, cara, aí vem carro elétrico, carro autônomo. Cada vez mais vai diminuir o custo para você fazer essas pequenas logísticas. E aí, a tendência... Tem um estudo que diz que em 2040, então daqui 20 anos, em algumas cidades dos Estados Unidos, 90% dos espaços de estacionamento vão ficar ansiosos. Caramba. Então, é isso aí. 10, 20 anos já é essa a realidade. É, que não faz... Pensa, não faz sentido. Quanto tempo do seu dia o seu carro fica parado, cara? Muito. 90% do tempo, mais. É. Então, cara, é um puta espaço que está lá ocupando, te custando dinheiro e ocupando um puta espaço urbano, cara. Sim. E poluição, e gasolina que está... É um gasto, um passivo terrível, né? Terrível. Eu só não vendo... Porque como agora a gente só está vindo para cá para gravar, como eu estava te contando antes de começar a gravar, eu só não vendo o meu carro com a de família. Quer fazer uma viagem, quer ir em algum lugar, não cabe cinco pessoas, não manda um Uber. Mas você pode alugar. Um carro. Um tempo de semana. Mas eu acho caro. Depende? Quantas vezes... Você tem que botar na ponta do lado. Sim, sim, é verdade. Ah, quantas vezes você sai? Ah, sai tantas vezes. Tá, se eu sair tantas vezes e eu alugar um carro, quanto vai dar? Puta, é mais ou menos do que custa um carro. É, é que assim, cara... Tem uma questão cultural. Não, tem a questão cultural e tem a questão de você ter criança. Se eu alugar um carro, meu, a função que vai dar, sei lá, busco o carro, vem e volta com o criança. Cara, eu enxergo já tanto... Você já fala, meu, eu já cansei, não vou nem mais viajar, saca? Tem toda essa... Mas eu não teria carro. Eu, se eu fosse, eu tivesse solteiro, não teria carro, não. Eu moro ano longe daqui. E se você pedisse por um aplicativo, o carro alugado... Ah, e funcionaria. Exatamente, de acordo com o que você quer. Se você precisa de cadeirinha, já vem com a cadeirinha. Ah, e funciona. Se você precisa de porta-mala grande, já vem com porta-mala grande. Mas isso existe? Não, eu tô pensando aqui. Ah, tá vendo? O cara é o cara do futuro, é o doutor Brown. É o doutor Brown. Depois eu vou contar porque ele me trouxe o tré. Ó, localiza, localiza. Localiza. Paga a royalties se for fazer, beleza? Não, não, não. Eu ajudei a desenvolver. Nem essa, não. Não, eu fiz o advogado, porque assim, o cara tem uma ideia, tem que ter a dor. Quem é apresentador? Você que fez a pergunta certa. Eu fiz a pergunta certa e você teve a ideia. Exatamente. Não preciso ficar com o meio a meio da criação. 25% tá bom, localiza. Dá 75% pra ele e 25% pra mim. Fechou? E patrocina aqui o podcast, vê se é legal. Sem a pergunta não viria a solução? Acabamos de ter a solução. Esse é o meio... Não teve nada na mídia, foi melhor que isso pra localiza. E ainda fizemos propaganda na localiza, falamos a marca dos caras. E estamos falando de localiza aqui. E localiza pra cacete, cara. E localiza. Localiza. Boa, as nóia, né? Não, então você imagina essa solução, assim. Você chama ali no aplicativo, ah, eu vou sair sexta. Vou pra praia. Que carro eu preciso? Eu preciso de um carro weekend, sei lá, que eu preciso botar muita coisa. Com duas cadeirinhas, bota ali, ah, eu preciso tal, 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 tal. Um cara leva o carro pra você. Um tanquezinho cheio. Um tanquezinho cheio. Vai embora de Uber. Isso. E você usa o carro no fim de semana. Isso muda completamente. E aí quando você volta, o cara vai pegar o carro na sua casa. O cara vai de Uber até a sua casa, pega o carro e leva pro depósito dos caras. Isso funciona. Poderia funcionar. Isso, dentro da questão que eu te coloquei, funcionaria. Agora, só de pensar que eu tenho que ir na locadora, eu pegar um Uber, ir na locadora, não tem o carro e vou viajar com a galera. Aí tem que ligar. Aí tem burocracia. Aí é a carteira. Aí é o cartão. Eu já aluguei carro. É um saquinho. Não é fácil. Eu não sei como tá hoje. Mas tem que eu não alugo o carro. Quando eu aluguei, foi chato do carro. E demora. Aí os caras lavam o carro. Aí você fica esperando na salinha de espera da locadora. Até o carro vir, cara, é um processo. Sim. É um processo. Aí é quilometragem livre, não me lembro nenhum dos termos. Mas eu já fico pensando, puta, tem que ir de Uber e pegar o carro. Ficar lá duas, três horas pra pegar o carro. Pra chegar em casa, já juntar a criançada pra ficar lá. Aí já começo a pensar. Tô com o carro parado, pagando o tempo do carro. Porque é assim, bicho. Não é assim, bora, bora. Todo mundo tá prontinho, entra no carro. Com uma galera. Meu irmão, você fala, tá aqui. Isso, eu vivo isso. Eu venho pra ir num restaurante, assim. Eu paro o carro. Vamos, gente. Cara, é uma hora depois de sair. É uma hora depois. Na minha cabeça, eu tô gastando dinheiro. Isso que tá correndo tempo. E isso me dá uma... Aí você fala, toda essa função, cara, já cansa. Porque essa função, você tá acostumado. A função. Essa função, você já acostuma. Aí você inclui mais a função de ir buscar. De trazer. Depois de devolver. Aí você fala, ah, cara, desencana. Não, cara. E hoje, com as possibilidades tecnológicas que a gente tem, é muito rápido de você desenvolver um aplicativo assim. Um aplicativo resolve. O cara vem como se fosse um Uber. O cara vem te dar a chave, faz uma vistoria rápida no carro e vaza. E se manda. Exatamente. Criamos um negócio aqui. Localizar. Localizar. Lola vai ganhar também uma fatiazinha. Dá um pouquinho da minha fatia pra você. Você também vai ganhar. Se presenciou, também tem. Eu te dou 10% dos meus 15. É, então é isso aí, cara. Basicamente o que a gente fez agora foi... Já gostei. Vamos falar de mais negócios. Vamos falar de produtora. Vamos falar de coisas que me favorecem mais. Não, então foi... Nós acabamos de criar uma solução. É assim que você cria soluções, cara. Você pega uma dor de alguém, alguma... Que ninguém pensa. Fica só vivendo. É, às vezes alguém já pensou, mas não fez, sabe? Não fez, não falou. É. Na verdade, essa dor às vezes não cai na pessoa certa. Isso. Você entendeu? Às vezes é um cara... Porque você não vive isso. Na tua cabeça nem passou. Nunca vai passar isso. Você não tem. Você tem filhos, não? Não. Você não tem, cara. Quantos filhos você tem? Três. Três. Qual é o mais novo? 17 e o mais novo tem quatro. Pô, vai demorar um tempo ainda, né? Mas você imagina que quando ele tiver 15 anos, ele já pode pegar Uber sozinho. Antes até. Sim. Eu acho que o de 17 já não vai... Então, o meu filho mais velho, ele tem tesão por carro velho. Mas lá tá mesmo, assim. Mas aí é hobby, né? É, meio que hobby. Ele, por exemplo, ele acabou de passar na faculdade sem... Como é que fala que não paga a faculdade? ProUni? É isso? Bolsista. Bolsista. Ele passou na PUC. Em economia. E já não vou gastar por faculdade. Sim. Cara, eu falei, eu vou te dar um carrinho, né? Dentro das minhas possibilidades. Eu não vou te dar um carro... Você não é o Fiuk. Você vai ter... Você vai ter... Cara, você sabe que... Quando eu pudei, ele falou, pai, o meu carro é simples. É um chevetão. Meu cara é um chevetão. Cara, você sabe que minha mãe é louca pelo Fábio Júnior, cara. Que mulher das antias... A minha mãe também, filho. Cara, eu acho que até as mulheres novas são pelo Fábio Júnior. Sim. Minha namorada, outro dia, eu tava vendo uma entrevista dele e ela disse assim, Nossa, como o Fábio Júnior é magnético, né? Sim. Amor, tô aqui, cara. Aí eu disse assim, ah, vai dizer que se o Fábio Júnior não ficasse uma semana contigo dando uns presentes, soltando umas cantadas, você não ia. É, amor, acho que até eu ia. Aí eu falo, o Fábio Júnior não, mas o Rodrigo Wilbert... Porra, não precisava muito. Você sabe que tem um vídeo do Rodrigo Wilbert que eu usei muito em palestra, que é o seguinte, cara, ele tem um dia que ele decide assim, eu já sou foda, mas hoje eu vou tripudiar na sociedade. E aí ele decide fazer um jantar romântico de dias dos namorados pra Fernanda ali. E, cara, você sabe que ele construiu o galpão da cozinha, a cozinha, a panela, a faca, matou o bicho que ele ia fazer, plantou, pegou as hortaliças lá que ele mesmo plantou. Talvez ele tenha inventado aquela hortaliça, só tem no sítio dele lá. Aí ele... Ele construiu a... deve ter ele. Cara, é muito foda, esse cara é muito bom mão da porra. É muito foda esse maluco. Não, foi ele que fez os oceanos reduzirem pra gente poder sobreviver em algum lugar. Não temos tsunami, porque com certeza Rodrigo Wilbert deu um jeito. Quem você acha que fez aquelas barricadas no Japão pra tsunami não invadir? Rodrigo Wilbert, cara. Foi e fez em três dias. Não, e aí ele disse assim, cara, eu vou tripudiar, hoje eu vou fazer um... Hoje eu vou fazer esse programa aqui e vai ficar foda. E aí ele, cara, faz tudo isso, luz de velas, a vela que ele mesmo deve ter produzido. Faz tudo e tal, prato... Entrada, salada, prato principal, proteína, massa do trigo que ele pegou lá também. Ele que fez. Sobremesa, ele fez uma maçã do amor, em homenagem aos primeiros dias que eles se reconheceram, porque eles comeram maçã do amor e tal, não sei o que. Cara, o homem fez um negócio assim. Aí quando a Fernanda come, ela olha pra ele e diz assim, tá ficando bom, né? Ah, mano! Caramba! Porra, a Fernanda Lima, pelo amor de Deus, tá ficando bom? Cara, com uma dessa, eu comprando uma maçã de amor, eu já impressionava uma galera. Sim, eu vou levar um bombom pra minha namorada. Um bombom. Industrializado. Exatamente. É o maçã que eu consigo. O cara faz o... Caramba! Cada um, né, vai saber o que ela tem ali que a gente não sabe, pra ter esse nível de exigência. E esse cara fazer o que faz. Não, e ainda assim, nós nem falamos, é bonito ainda. Sim, não, é bonito isso aí, ninguém... Não, precisa, é redundância, né? Essa é uma história já muito contada, né? Até perdi o digital, foi pro Fábio Júnior. Ah, eu tava falando do meu filho. O Rodrigo Hilbert, ele faz a gente perder a noção. Perder, perder. Muito gay, né? Ele já emboiou logo. Eu sou gaúcho, porra. Ah, então tá. É normal lá. Contagiou. Aí, meu filho, eu falei, não, não tenho grana pra te comer. Não, é um chevetão. Pode me dar um chevetão, que eu vou ficar felizão. Tu tá 1.500 contos. Falei, então, você vai ganhar um carro. Você vai ganhar um carro. Não, não dei ainda. Não, não tem nem. Não, não tem nem. Vai se incomodar pra caralho. Não, ele vai. Vou largar a bomba, ele é que se vira. Aí o carro, assim, o documento é teu. Mas ele não fez 18 ainda. Ah, entendi. Não dei ainda por causa disso. Entendi. Mas aí, seguindo, vamos seguir o raciocínio. Tava bem legal, tava interessante. Vamos inventar mais um negócio aí. Pra quem que a gente inventa agora? Será que a gente inventa alguma coisa pro McDonald's? Vamos trocar ideia? Vamos ver. Daqui a pouco a gente inventa alguma coisa. No McDonald's, né? Que teve um negócio de futuro lá, que foi o negócio do... Você vê o filme, o negócio do sorvete, né? Não sei. Você assistiu o filme? Ah, sim! Que eu apresento que ele tá lá o... Qual o nome dele? O Ray Kroc. O Ray Kroc. Lá a mulher fala, não, você vai gastar nada com geladeira, e a luz da geladeira você tem pó, você joga no leite ali e fica o sorvete. É o sorvete que a gente come até hoje. E todo mundo come isso e faz sucesso. E eu gosto bastante. E economiza ali. Foi alguém que inventou um pozinho que fez, foi alguém que tinha tua sacada, que viu isso. É. É, uma dor. Cara, puta, o restaurante gasta um monte de dinheiro em geladeira, cara. Inviabiliza muito o restaurante. Tá, como a gente pode fazer alguma coisa pros caras não terem esse custo? Exatamente. E aí você vai criando... É, restaurante... Assim, não sei como é que tá, mas o restaurante vai ter que inovar, não só o delivery, porque senão você também tá dentro de uma concorrência absurda. Mas eu digo quando abrir. Processo, espaço... É, então, um dos... Cara, aí eu sempre falo que a gente sempre pensa como inovação é uma coisa super fora da caixa, né? E uma das coisas que eu tô criando é super analógica, cara, lá no Autopark, que é a seguinte. Eu quero que o nosso cliente sinta que ele ganha ao estacionar no nosso estacionamento do Autopark. E não que ele gaste. Né? Como que eu posso fazer isso? E aí eu fui atrás de parceiros, diversos parceiros, e aí você vai lá, você paga 15 anos no seu estacionamento e você sai com um cupom pra economizar 20 reais na troca de óleo, um cupom pra você pagar menos num restaurante, um cupom que você não paga em inscrição na academia, e aí, sei lá, você gasta 15 anos, você sai com 30 reais de cupom, você sai com... Na prática, você ganhou 15. Nos Estados Unidos, esse negócio de cupom funciona muito, né? Aqui não tanto, mas nos Estados Unidos funciona. É, tava vendo um vídeo de um cara esses dias, não me lembro o nome, mas ele falou uma coisa que fez sentido pra mim. Tudo que é... Tudo que tá rolando nos Estados Unidos hoje vai ser muito bem absorvido pelo brasileiro 10 anos depois. Sim. Até 10 anos depois. Né? Não sei. Tudo bem, isso deve ser antigo, mas funciona. Como se fosse... É pra um app ou é físico? Não, físico, cara. Impresso mesmo. Super analógico, cara. E... Ah, você falou bem analógico. Quando eu tive a ideia, eu pensei, cara, faz sentido, velho. O cara sai com... O cara gasta 15, sai com 30. E o cara já vai lá, já ganha um graninho. Exatamente. Deixa de gastar. Como é que fala? Um payback? Payback? É. Agora devolve o dinheiro? Como é que é o nome? Cashback? Cashback. É tipo um cashback. É, mais ou menos isso. Legal, cara. Então, porque aí, o que acontece? Com essa pandemia, todos os negócios sofreram, né? Sim. Voltando à pandemia, eles vão precisar trazer gente de volta. Né? Então, o que nós estamos querendo fazer é, cara, nossa estrutura está disponível para vocês, para vocês levarem clientes para o negócio de vocês. Desde que você dê alguma contrapartida, algum incentivo para o cara ir para o restaurante de vocês. E aí, você, todo mundo sai ganhando. O cliente sai ganhando. A gente sai ganhando porque, consequentemente, vai aumentar o nosso movimento, né? Sim. Em vez de ir no estacionamento do lado, que você só gasta, você vai no nosso porque você ganha. Exatamente. E os estabelecimentos saem ganhando. Né? O cliente sai ganhando, nós estamos ganhando, os estabelecimentos saem ganhando. Todo mundo ganha. Então... Cara, você sabe, eu tenho uma experiência aqui, eu tive uma experiência recente. Aí, três meses antes de começar a pandemia, 2019. Não é recente. Fui ali na, perto da 15, ali, fazer um exame. Lembra que eu estava com a vesícula ferrada? Claro. Fazer um exame. Fui na, entrei no estacionamento. Era um precinho bacana, mas eu entrei para o que era o mais perto do, fui pela conveniência da distância. Um fator, não vi o preço, vi a conveniência. Voltado, eu falei, eu estava atrasado, eu falei, putz, entrei no estacionamento, o cara, não sei o que, pode estacionar ali, estacionei. Beleza, estacionei o carro lá. Fui embora, fiz o exame. Quando eu voltei, cadê o cara? Eu não estava lá. No garajista, não tinha ninguém. E eu falei, pô, eu não vou embora sem pagar. Só que eu estava muito atrasado, a gente tinha uma reunião aqui. Eu tinha uma reunião aqui. Eu estava muito atrasado. E aí, eu esperando o cara, eu muito honesto, falei, não vou, eu não vou sair sem pagar. E fiquei um tempão esperando. E fuçei, comecei a entrar. Umas portinhas, não sei o que, fuçando, fuçando, fuçando para ver se eu já ia ficar. Assoviei, entrei no carro, buzinei, nada, nada. Passaram uns 15 minutos, eu lá esperando o garajista, pela minha honestidade de não deixar de pagar o estacionamento. Não tinha cancela, não tinha nada. Tinha até entrado no carro e indo embora. Sim. Aí, meu filho fala muito isso, toda voação tem uma punição. Me ferrei. O cara chegou, falei, opa, estou te esperando aqui para pagar. É que eu estava ali, ainda me tratou mal, para caramba. Eu falei, não, tá bom, vou pagar aqui, estou te esperando para pagar. Tipo, é, estava fazendo, foi grosso, chupar cacete. E aí, eu saquei a carteira e o cartão para pagar. Não aceitamos cartão. Meu, um estacionamento não aceitar cartão, eu falei, tá brincando, só dinheiro, só dinheiro. Eu falei, não, tá brincando, como é que faz agora? Eu não tenho dinheiro, só cartão. Quem anda com dinheiro? Eu falei para o cara, é, cara, sinto muito, só com dinheiro. Bicho, e se tem moeda, não sei, eu vou ver se tem no carro. Eu espero você ir sacar. Devia ter ido embora, bicho. Me arrependi tanto de ter sido honesto. Mas me arrependi tanto. Cara, tive que ir na puta que pariu para sacar. Eu andei umas duas quadras para sacar, debaixo do sol, atrasado, me marquei. Eu vejo toda vez que eu vou, passo no vídeo de estacionamento, nunca mais na vida eu vou parar de novo nesse estacionamento. Se eu soubesse, como eu não decoro, eu daria o endereço e o número para ninguém ir nessa merda. Aí, eu saquei o dinheiro, eu paguei em dinheiro, o cara foi grosseiro. O cara, não sei se eu tenho troco. Eu falei, bicho, você vira. Tipo, eu dei 10 reais, era 8, eu não sei. O cara foi lá, caçou, tirou do bolso e me deu, eu cobrei o troco. Filho da puta. E aí, peguei trauma. Então, uma experiência ruim, me marcou. Aquele estacionamento, eu não sei o nome da rua, ali no centro, vai dar 15. É terrível. E aí, você vê como tem gente muito atrasada. Imagina um desse, esse não dura até o ano que vem. se tiver aberto ainda essa porra. É, é. Não, e é isso, cara. Você sabe uma experiência de, de, péssima que eu tive, que foi o melhor pós-venda que eu já vi na minha vida. Propaganda de novo. Você vai ganhar, se você for atraso dos caras, pela propaganda, você vai ganhar uma grana. Te dou 25% que eu não saco da localiza. Beleza. Quando eu tinha uns 20, 21 anos, moleque, eu fui almoçar num restaurante em São Paulo que chama Figueira Rubaiá. Ah, sim, obrigado. É, super. Deixou 600 pau na mesa lá. É, deixou uma grana. Só que era uma coisa que todo mundo falava assim, cara, você tem que ir uma vez na vida. É uma experiência legal, você tem que ir, tá, 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 tá. E aí, tá bom, eu tava em São Paulo, tava sozinho, fui lá almoçar sozinho, molecão, 21 anos, e, cara, fui pessimamente atendido. Ah, como você foi de camiseta? Não, pior é que eu tava bem vestido, eu tava numa feira, eu tava de terninho e tal. Ah. Mas mesmo assim, cara, os caras olharam e disseram, meu, que que é esse moleque aqui, eu vou dar prioridade pra essa mesa que tem o... Executivo com o Rolex. É, o dono do Bradesco aqui. Aí, e os caras me trataram muito, mano, me atenderam muito, mano. E aí, quando terminou, eu recebi a fichinha lá de satisfação, cara, fudiu os caras. Toquei o puteiro na ficha. E aí, quando eu escrevi, eu disse assim, cara, o garçom vai olhar essa merda aqui, vai amassar e jogar fora. Nunca. Certeza. Né? E, meu, só pra ele saber que ele foi um merda, né? Então, aí eu, cara, fiz isso, fui embora, no dia seguinte eu voltava pra Porto Alegre, quando eu cheguei em Porto Alegre, toca no meu telefone, o número 11, primeiro eu achava que era um presidiário querendo dar um golpe. ou alguma operadora de TV a cabo de que vende num plano. Isso. Mas, mas assim, ah, vou atender. Aí atendi ela, ah, oi, Bruno. Ah, não, minto, cara. Eu não botei meu telefone lá, mas eu botei meu e-mail. Hum. e aí recebi um e-mail da pessoa, da pessoa assim, ah, aqui é a fulana do administrativo do Figueira Arrubaiá, posso ligar pra você? Qual é o seu telefone? Aí eu respondi, ah, meu telefone é tal, 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 respondi, não, respondi. e ela me ligou. Queria saber o que aconteceu, porque é um absurdo. Nós treinamos nossa equipe pra atender todo mundo bem. Como, como pode, cara, você gastou uma grana, nosso restaurante é de primeira, não pode acontecer isso, tal. E aí eu expliquei tudo o que tinha acontecido, e tal, eu disse assim, é o seguinte, eu vou mandar pra você, uma cortesia, que vale um ano. Tá brincando. Em qualquer momento, dentro desse ano que você for almoçar lá, você não paga. Se você fosse todo, 365. não, não, uma vez só. Mas vale por um ano. Ah, entendi. Aí, tá, beleza, pô, muito obrigado, achei incrível ela me ligar, e tal, mulher muito legal. Só que, cara, eu fiz passar de um ano, né, e tava lá, ah, um almoço executivo, né, o voucher. Deixei passar de um ano, e aí eu tava com 11 ganhos, gringos. 11, eu trabalhava com 11 caras de outros países, em São Paulo, a gente fez uma reunião de manhã, e aí eu disse assim, cara, vamos almoçar num restaurante, e um cara levantou o braço e disse assim, ouvi falar no Figueira Rubaiá. Dizem que é do caralho. Aí eu, puta, cara, ainda mais, eu era anfiteu, eu meio que tava pagando as contas, tudo, né. 11 pessoas? No Figueira? É. Ó, você que é aqui de Curitiba, eu conheço o Figueira, ele também. Bicho, é caro pra caramba, é muito caro, é muito caro. Um almoço executivo que ele tá falando, no mínimo uns 300 pau. Não, 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 150, feijoada, cara. Ah, o almoço. É, o almoço. tá, então eu exagerei, mas é caro, imagina 11. Não, né, cara, e aí, só que, claro, normalmente você é anfitrião, você se oferece a pagar, mas quando é muito caro a galera diz, não, vamos dividir e tal, e você diz, não, dividimos. Dividimos. Aí tem o meu voucher. Aí, só que tinha passado o tempo do voucher, né, tem esse detalhe. Aí eu pensei assim, tá, vou lá, vou tentar falar do voucher pro cara da conta, e vou se der, deu, se não der, pago, paciência. Cara, cheguei lá, atendimento impecável, não falei nada, atendimento impecável. Cara, parecia que tinha 5 garçons ao redor da minha mesa toda hora. Assim, 11 gringos lá, vai, vai, pode ser. É, pode ser. Aí, cara, quando terminou o almoço, eu chamei o cara, disse assim, ah, olha só, eu vim aqui há um tempo e eu tenho um voucher lá do administrador, que já perdeu a validade, mas, cara, se você quiser falar com o gerente, ele validar, qualquer coisa, assim, se não, eu pago, não tem problema nenhum. Aí o cara disse, não, peraí que eu vou ligar pro administrativo. Aí o cara ligou pro administrativo, voltou, disse assim, seguinte, cara, o almoço dos 11 tá pago. Você tá zoando. Não precisa pagar nada. Você tá brincando. Sério, velho. Nossa, você deve ter deixado os gringos muito felizes, fora você, que você tivesse que pagar a conta. Sim, cara, não, aí eu soltei, não, galera, hoje o almoço foi por minha conta, bro. Você tá pensando que merda que eu não pedi aquele whisky. E cara, e aí, isso é pós-venda, porra, aí a partir daí, cara, sempre que voltavam, sobrava uma graninha, eu queria comer um negócio diferente, vou lá, cara. Sim, depois dessa, cara. No almoçinho ali, é caro, é caro, mas cara, dá pra pagar uma vez por ano. Você economizou 2 mil reais aí com os gringos, cara? E aí? Tá num lucro muito longo. Cara, foi a maior aula de pós-venda que eu tive na minha vida. É nisso que a gente vai absorvendo, a gente tá falando aqui, parece um papo, tudo bem aqui, a gente tá conversando. Mas essas coisas que vão dando ideias pra outras empresas. meu, quem dera que outros restaurantes estão escutando um negócio desse, faça, entenda que isso é valioso, né? A pessoa tá ouvindo, aí você tá, tem restaurante, tá vendo uma história dessa, deve saber se tem restaurante, deve conhecer o Figueira, pelo menos o nome, o que é um ponto de um exemplo, né? Não, e tem outras, outras várias iniciativas, né? Uma das coisas que eu bati muito na tecla, nas duas empresas, últimas empresas de educação que eu trabalhei, foi o seguinte, cara, um dos cursos online, deixa gratuito, cara. Deixa lá gratuito. A gente não vai ganhar dinheiro com inscrição? Não, não vai ganhar. Mas, cara, a quantidade de leads que você gera, sim, sim. É um absurdo. E aí você pode jogar com esses leads. E nos dois casos, eu meio que fui voto vencido, assim, não, nós temos que gerar receita. Aquela ideia de empresa e tal. E eu, beleza, né, cara, minha ideia. Saí das empresas, veio a pandemia. Bateu água na bunda, as duas soltaram o curso online, eu não souberam usar os leads, porque tem que saber usar. Ah, eu não sei. E... Tem que saber usar os leads depois, a potência desses leads, não é? Nem a venda. Só faz uma campanha de lookalike ali, e aí você já dá uma boa. Duas juntas levantaram mais de um milhão de pessoas, cara. E... E aí, assim, as pessoas falam assim, ah, cara, você fica puto porque você deu a ideia, você não tá mais lá e tal. Claro que não, cara, eu sei que a ideia é minha, Ah, cara, eu já dei um... Eu vou te falar, eu já ajudei muito negro a ficar bem de grana, viu? Ah, já ajudei muito negro a ficar muito bem de grana. Já participei, já estartei negócios com muita gente. E sempre me ferro, porque eu tenho a mania de ser gente boa. Eu tenho que virar um filho da puta pra ter sucesso na vida que só pode. E... Já deixei muita gente bem. E no começo eu achava... Eu tinha essa sua sensação. Ah, eu sei que eu fiz a diferença. Lá na frente eu tenho a compensação. Não divina ou espiritual, mas é um conhecimento que você vai aperfeiçoar. Cara, com o tempo você vai ficando puto com isso. Com o tempo você vai falar, quer saber? Mel, eu tenho que ganhar. Tô cansado de... Eu acho que você não chegou ainda nessa fase. Não, já um pouco, cara, mas você sabe uma coisa que eu penso, cara, que é o seguinte, você pode perder dinheiro com aquele negócio específico, mas vai pro seu portfólio. Sim, vai, todos foram. Então, assim, quando eu vou falar com uma empresa, seja lá qual for, eu falo, cara, então, eu tive essa ideia aqui, lá atrás, e, meu, gerou um milhão de pessoas, sabe? Ganhei dinheiro com isso direto, não, mas isso valoriza meu passe. Sim, isso é natural. E te dá uma experiência, viu? Não sei se criou, teve a ideia, executou, você já sabe fazer. Não, eu não executei, eu tive a ideia. Tá, nos dois casos. Mas o meu caso é que eu tive ideias, ajudei a executar, a coisa foi, e por relacionamento, coisa do tipo, acabou saindo fora, o nego seguiu bem, eu acabei, ah, tá bom, tchau, segue sozinho. Todos, todos não cresceram, mas tinham minas de dinheiro na mão. Cresceram assim pouco, se manteve. Ah, um deles é o Mark Zuckerberg, né? Não, não dava pra lidar com aquele cara, isso, portaram. Lola, estamos com quanto tempo? Ah, estamos com vontade. e cara, eu fiquei, chega uma hora que você me papuça, assim, eu, hoje, eu não, pra eu fechar, aquilo que a gente até começou com a coleção, primeiro que era, só entre uma sociedade, uma parceria agora, depois de conhecer o cara muito bem. Sim. Porque era assim, cara, tinha uma ideia com você aqui, vamos fazer um negócio, vamos ser sócio, melhor, pai, vamos, não sei o que, e babambã. Tirando o Cristiano, que é o meu, o sócio dos lançamentos, foi o único que eu não tomei no cu, que o resto eu sobe e ferrei. Não que eu fui roubado, nada disso, mas que a relação não deu, convivência desgastou, e tudo mais, e a coisa não andou. E aí eu prefiro, primeiro eu vou conhecer você bem, depois eu vou ter uma parceria, uma sociedade com você. Cara, e você sabe uma coisa que você, não sei você, mas eu aprendi muito tomando no cu, cara, você começa a dar valor a contrato. Exatamente. Maioria desses que eu me ferrei, porque eu não tinha contrato. Aliás, eu já me ferrei horrores na vida, porque eu sou um cara nada burocrático, e eu me ferro porque não tenho contrato. Não, então, eu tinha vergonha de falar assim, ah, cara, vamos fazer um contrato, e o cara pensar assim, meu, você não confia em mim? É, então. E aí eu falo, eu pensei o seguinte, cara, eu confio em você, mas vamos botar no papel, cara, é só botar o que a gente falou aqui no papel. Exatamente. E cara, agora eu não tenho o dor nenhum em pedir contrato. Eu também. Eu era que nem você. Exatamente que nem você. O mesmo sentimento, ah, falando de contrato, porque eu sempre começava qualquer negócio numa empolgação, quebrar o clima aqui falando de contrato, de desconfiar. É, agora eu caguei. Mas eu ainda sigo a regra de só vou me empolgar com você, depois de algum tempo de relação, vamos fazer uns trabalhos parecidos, sei lá. de algum jeito eu tenho que construir uma relação, não de amizade, entendeu? Sim. Não é papo de boteca que vai virar negócio, mas uma relação profissional de algum, eu vou te conhecer, porque eu tenho vários clientes aqui que eu conheço bem. Então um ano, dois, um ano e meio comigo, eu já conheço bem. Já sei qual é a linha do cara, o perfil, para onde ele vai, como ele trabalha, caráter, honestidade. Esse eu pegaria como meu sócio, entendeu? Sim. Esse eu pegaria como meu sócio, que eu já conheço, na parte profissional. É isso que eu faço muito, que eu faço muito, que eu sigo essa regra. É contrato também. É, cara, você... Agora, a gente já está indo para a retinha final, eu quero que você feche um pouco essa história do teu trabalho de inovação, tudo bem, a gente falou bem do estacionamento, do... Ai, cara, eu sou péssimo com nome, eu já te falei isso. Autopark. Autopark. Fazer o que eu não deixo conto no Autopark, a gente falou 500 vezes o nome dessa empresa aqui. Eu não precisa me dar muito... Vou falar com o marketing lá. Fala com o marketing. Podia patrocinar nós, né? Por quê? Agora, acabei de ter ideia. Adoro. Você veio de Uber. Vim de Uber. Mas todos os meus convidados que estão aqui, a maioria vem de carro, é a pergunta que eles fazem, tem estacionamento? Porra! Se fizer já um convênio, não sei se tem que ir perto. Se fizer um convênio para os meus convidados, já é lindo. Tá vendo? Já ajuda. Tá vendo? Se fizer patrocínio, me dá um dinheirinho para mim também. É, ajuda mais ainda. Então, onde você está? Estou brincando, não quero te botar em geral, não estou pedindo nada, gente. Não, eu não prometi nada também. É piada, é piada, é piada. E aí, eu quero, eu quero, você deu palestra, deu treinamento, em que já trabalhou na educação. Eu sei, eu imagino, inclusive, que você tenha outros projetos voltados para isso. Resumindo, o que é você? Cara, eu sou uma pira. É, deu para sacar. Não, cara, eu estou sempre pensando em coisas, cara, sempre tentando achar alguma dor e tentar criar uma solução. Não, mas não é uma pira que você acha que faz, você estudou muito para isso. Cara, muitas vezes você não sabe fazer. Você tem uma ideia que você não sabe executar, mas você aprende. Tá. Né, então, por exemplo, uma das grandes tendências, e fica a dica grátis aqui para o pessoal, olhando para a câmera, ciência de dados, molecada, estudem ciência de dados, ó, futuro. O que seria ciência de dados? Ciência de dados é o seguinte, você pega uma quantidade gigantesca de dados e você interpreta elas. Você entende o que... Ah, o que o Google faz, o que o Facebook faz, comportamento. Exatamente. Comportamento de... Ah, tá. Tem uma frase dentro do mundo de inovação e negócio de inovação que é dados são o novo petróleo. Isso. Né, então, quanto mais dados você tem, mais você consegue interpretar esses dados e criar soluções para as pessoas que estão nesse teu ecossistema. Né, então, isso é uma coisa que eu já tinha ouvido falar. Eu fui para Israel fazer o curso. Tive professor, cara, de ciência de dados, os caras muito pica, assim, e eu disse, cara, isso aqui eu tenho que aprender. Né, eu não preciso ser o melhor cientista de dados do mundo, mas eu tenho que ter uma noção disso. Né, porque em qualquer negócio que eu tiver, eu vou precisar entender, eu vou precisar aplicar isso. E aí, eu vim, voltei para o Brasil, fiz um curso à distância, de ciência de dados, super prático e tal, e, e, cara, esses dias nós recebemos, eu recebi nove planilhas, cada uma com 40 mil linhas. Só para colocar dados. Não, já com dados. Já com dados. E, super desorganizado e tal, você tem que tratar esses dados e tudo. E, cara, se eu não tivesse noção, ia demorar o triplo do tempo que demorou para nós acharmos uma solução. Entendi. Né, então são coisas que você... Aprende que soma, né? É. Então, essa é a principal, cara, que qualquer negócio, hoje em dia, o cara tem que tomar decisão baseada em dados. É. Não, tudo. É que a galera não sabe. Aproveitando, porque se a pessoa não entender, se você não entender o que ele falou, a dica que deu para você, não é, cara. Assiste um documentário na Netflix, chama Dilema das Redes. Vai te mostrar qual é o valor. Você vai ver os caras do Facebook, do Google, do... da Microsoft, lá falando exatamente tudo o que ele acabou de falar, qual é o petróleo. Então, quem estiver envolvido nisso é o futuro. É, e, quando você começa a fazer analogias para outras coisas, você vê que tudo é meio que análise de dados. Tudo. Então, você imagina um médico que pega um exame para saber se você tem determinada doença. O que ele vai fazer? Ele vai ter um monte de numerozinhos ali. Sim. Ele vai olhar para os numerozinhos, ele vai comparar na cabeça dele com exames que ele já viu, com numerozinhos que ele já viu, e ele vai chegar à conclusão, ah, esse numerozinho aqui quer dizer que você está doente ou que você não está doente. Uhum. Só que você imagina o seguinte, um médico vai ver quantos exames na vida? Cem mil? Ele vai armazenando, tudo isso ele vai armazenando. Ele vai fazer cem mil. Cara, você pode fazer um banco de dados com um trilhão de exames. E a máquina fazer assim mesmo o trabalho para você. Trabalho. Caramba, que irado. Que irado. Bom, cara, então chega na retinha final, a gente está com quanto tempo aí? Só para ver. É que o papo está muito legal. Bem que você falou, bicho, que o papo ia render e a gente ia ficar... Eu, cara, vou te falar, eu só vou encerrar e ir para o caminho final porque é por causa dos cartões. Ou seja, não vai caber. Vai cortar de qualquer jeito. Então, eu vou para a reta final. Bom, cara, você sabe que assim, dá para fazer outro porque eu tenho cada história, velho. Vamos fazer, cara. Mas assim, menos focado na tecnologia, mas vou dar um exemplo, cara. Teu nome é DRE, bicho, você já tem o rótulo. Não, cara, vou te dar um exemplo muito louco, cara, só para finalizar. Um spoiler para o próximo. Eu falei que em 2016 eu fui para Austin, no Texas, que eu vi o Obama. Aí, na fila do Obama, eu, nesse festival, tem uma coisa que virou cultural, que é conversar com as pessoas das filas. Porque tudo tem fila. e aí, normalmente, as pessoas que estão na fila são interessantíssimas. Então, porque trabalham com isso, tem interesse no mesmo assunto que você, e você vai trocando ideia. Então, as pessoas trocam muito papo, enfim. E aí, na fila do Obama, eu conheci uma mulher que morava em Austin. Beleza, eu te olhei em Facebook, trocamos uma ideia, ela estava com o namorado dela lá, e tal. Beleza. Aí, passaram-se uns dias, e eu ia ficar X dias na casa de um amigo meu, que tinha ido do Brasil, tinha alugado uma casa, mas ele ia voltar antes que eu. E ele ia entregar a casa. E os outros X dias, eu ia ficar num hostel. Só que, os hostels lá ficam muito lotados nessas semanas específicas. E aí, tinha um amigo meu que estava nesse hostel, e o cara disse assim, olha, está reservado, mas você tem que me confirmar dois dias antes. Senão, eu vou dar a vaga para outra pessoa, porque tem muita procura, né? E esse meu amigo esqueceu. De confirmar. De confirmar. E o cara botou outra pessoa. Moral da história, eu estava sem teto. Só faltou o Guilherme Boulos para me ajudar. Aí, cara, o que eu fiz? Puta, estou fodido aqui nos Estados Unidos, cara. A mulher aqui de Austin mandou esse boto. meu, aconteceu isso, isso e isso, você conhece alguém que tem um sofá? Qualquer coisa, cara. E ela falou assim, não, não, tem um amigo meu que tem um sofá e tal, não sei o que. Aí, eu fiquei duas noites nesse sofá, né? Beleza. Como nenhuma merda vem sozinha, no dia de ir embora, pega as coisas, bota tudo na mata. Tá, pegou tudo, tá, tá, beleza, carteira, tá, mala, tá, 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 passaporte. Passaporte? Passaporte? Cara, eu ia falar passaporte, mas eu falei, não vai dar tanto. Eu achei a porra do passaporte, velho. No dia que eu ia voltar, cara. Nossa, deixa eu ir. E aí, eu fui para o aeroporto, mesmo assim, né? E aí, eu, a mulher falou assim, olha, não posso deixar embarcar. Claro, você devia ter ido para a fontanha do México, por que você foi para o aeroporto? Sem passaporte? Aí eu, não, mas olha só, eu tenho meu cartão de crédito com meu nome, tenho minha carteira de motorista, que é um documento oficial do Brasil, tenho algumas coisas. Aí ela falou assim, tá, vê se os caras da polícia federal vão te deixar, porque era um voo interno ainda, era Austin para Miami, né, Fort Lauderdale, que é do lado de Miami. Aí, o voo interno, beleza, os caras, beleza, vamos fazer, me revistaram, tudo e tal, vai para Miami, para Fort Lauderdale. Cheguei lá, meu voo era com a Azul. Aí, isso era num, sábado, sábado. Aí, meu voo era com a Azul no sábado, fui lá na Azul, falei, olha, aconteceu isso, cara. Eu tenho minha carteira de motorista aqui, é o único documento que eu tenho, e, cara, quero saber se vocês conseguem me botar no avião, né? Porque a outra opção é você ir num consulado, e pegar uma autorização provisória. Só que era sábado, e só abria na segunda, a porra do consulado. E se já não tinha teto, você ia dormir no aeroporto, que nem aquele filme de Tom Hanks. Foi exatamente o que aconteceu. Aí, cara, aí ela, não, beleza, são três pessoas que vão decidir se você embarca ou não. A Polícia Federal dos Estados Unidos, eu, e a Polícia Federal do Brasil, para ver se você entra. Aí, ela, vou falar com a Polícia Federal aqui. Aí, foi falar com os caras, e aí, os caras falaram assim, não, tranquilo, ele deixou a digital quando entrou aqui, é só botar a digital na máquina, manda embora. Manda embora. Por mim, você embarca, não tem problema nenhum. Ligou para a Polícia Federal do Brasil, os caras, não, sem passaporte não entra. Porra, no meu país, velho. Que sacanagem. No meu país, cara. E aí, eu disse, cara, o que que eu faço? Aí, ela disse assim, ah, vai falar com os caras da Polícia Federal aqui e tal, não sei o que, ver a questão burocrática e tal. E aí, os caras falam assim, meu, olha só, você pode sair daqui e ir para um hotel, o que quer que seja, mas nós temos que te alertar de alguma coisa. Se acontecer qualquer coisa, qualquer coisa, e a polícia for falar, alguma autoridade for falar com você, você está sem documento, você vai ter problema com isso. Vai dar incomodação. E eu falei, o que que você sugere? O cara, que você fique no aeroporto. E aí, eu perguntei, como o Tom Hanks? E o cara, como o Tom Hanks? Aí, eu dormi. Tão chato, dei spoiler, porque eu nunca imaginava que ia chegar nisso aí. Aí, dormi no aeroporto, sábado para domingo, domingo para segunda. Cara, você tinha dinheiro para comer? Porque o Tom Hanks não tinha dinheiro. Eu voltei para o Brasil com 10 centavos de dólar, cara. Caramba. Teve um dia que minha única reflexão foi um cookie. Você está brincando. Caramba. Foi foda, cara. Perrengaço, assim. Nossa, que história louca. Caramba, dois dias você ficou no aeroporto dormindo. Dois dias no aeroporto, cara. Que sinistro, cara. Eu quero mais saber mais detalhes. Não, e a merda é a seguinte, e tomar banho, cara, não tinha chuveiro no aeroporto. O aeroporto de fora do lado... Você foi que nem o Tom Hanks, na pia? Não, olha o que eu fiz. Eu peguei uma camiseta da minha mala, fui lá, molhei na pia, botei sabonete, fui dentro de um banheirinho, me lavei, aí fui no... Fui na pia, apertei, molhei a cabeça, peguei sabonete, passei... Caramba, cara. E para dormir? Você dormiu nas cadeiras? Dormi nas cadeiras. Nossa, que zoado, cara. Imagina você acordar acesa da manhã e tem uma galera toda olhando... Meu, parece simples, imagina você dormindo, que a noite o aeroporto fica vazio. É que até que tinha gente no aeroporto assim, porque era um aeroporto que tinha bastante voo, bastante escala. Então na madrugada não ficou sem o seu... É, tinha gente que ficava lá duas, três horas de madrugada, quatro horas, né, mas nunca o período do... Não, imagina que tem um negócio que nem você vê no filme do Tom Hanks, aqueles aviões chegando com a luz, assim, nossa, tem esses caras que zoado, hein? É, foi parado. Caramba, e não achou o passaporte? Não, achei. Aí fui para o consulado na segunda, peguei essa documentação provisória e... Alguém lá catou lá o teu passaporte... Você sabe que passaporte brasileiro é super valioso, né? Porque nós somos um povo super mestiço, então se você substituir a foto... Qualquer um passa. Qualquer um passa por brasileiro. Nossa, deve estar alguém viajando muito com o teu passaporte. Não, já venceu, já. Já venceu? Já. Cara, para a gente encerrar, não vou poder ser muito longo, me fala, você está aqui em um tempo em Curitiba, o que você mais gosta em Curitiba? Cara, eu amo a cidade. Como um todo. A cidade é muito legal, assim. Vou parar de fazer essa pergunta, porque é óbvio, todo mundo acha isso aqui maravilhoso. Não, mas é mesmo, cara. Não é, não tem como falar o contrário disso. Não é puxação de saco, assim, realmente, cara, eu vim para cá, me apaixonei muito pela cidade. O trânsito é ótimo, né? E, cara, a cidade ser planejada, assim, você vê a diferença que faz. Quem morou em São Paulo, sabe, cara, não, é muito bom aqui. E você sabe qual é a impressão que eu tenho, cara? A impressão que eu tenho em Curitiba, parece que eu moro em Bento Gonçalves, que é uma cidade pequena, 110 mil habitantes, com todas as facilidades de São Paulo. Sim, mas é o que eu falei, eu falei no episódio passado com a Alixa, que ela também morava, eu moro no Boqueirão, e trabalho aqui no Bigorrilho, que é a produtora, fica aqui no Bigorrilho. E aqui, é a capital, pra mim, eu olho, é prédio, é negócio, é tudo rolando. E o Boqueirão, cidade interior. Tem uma essa, por isso que eu não saio de lá, adoro lá. Eu moro no interior, e trabalho na capital. Então, parece que eu tenho os dois mundos. É muito bom isso, cara. É muito bom, e assim, Bento Gonçalves, na cidade que eu moro, não tem McDonald's, aqui tem. É um exemplo, mas não tem coco bambu, aqui tem, já tô dando dica de restaurante, não tem muito shopping, aqui tem. Todas as facilidades que você encontra em uma cidade grande, você encontra aqui com um clima de cidade pequena, eu acho isso muito legal. Muito legal, muito legal. Exatamente. Agora, fala um restaurante preferido aqui. Boy & Beer, você conhece? Qual? Boy & Beer. Boy & Beer. Boy é boy, beer é cerveja, and é ix. Sim. Fica onde? Fica ali perto da Praça da Ucrânia. Eu sou super carnívoro. Gaúcho, né? Bicho que não come carne. E minha namorada também, e cara, a gente adora muito esse lugar. A carne deles é de primeira. É o que? Uma churrascaria? É, mas não é aquele festival de churrasco, sabe? Não é rodízio. Não, é bem interessante, porque tem uma geladeira lá, e você mesmo escolhe a carne que você quer. E o cara faz na churrasqueira. E o cara faz na grelha. Então, é o que o Paulo indicou. Só que ele não falou em inglês. Ele falou em português. Cerveja e churrasco. Chopper e churrasco. Não sei, o nome oficial é Boy & Beer. É, não sei se é no... Depois eu vou ver. Depois eu vou ver no último episódio lá, se ele tá falando. Porque ele falou, lá é muito gostoso, parece que você tá em casa. Você mesmo se serve a cerveja, a carne, você escolhe o cara, faz na hora. Tem um amigo meu que vem de São Paulo pra cá de vez em quando, e toda vez que ele vem, ele me avisa. E ele diz assim, cara, vamos no Boy & Beer. Porque é na primeira vez que ele vem, eu levei ele lá. Eu queria conhecer esse aí, cara. Vai, vai. Você toma umas brejas? Eu não bebo, cara. Você não bebe? Desde 2016 eu não bebo. Sério? Sério. Você não tem cara de que... Você tem cara de que sei, tu toma um chopão e não sei o que. É, fiz bastante já. Aí desencana. É, cara, também, é uma longa história, mas meu pai morreu por causa de alcoolismo. Ah, tá. E teve um dia que eu fiz uma cagada, que eu cruzei... Não, não foi mesmo uma cagada. Bebaço fez uma cagada. Tipo, não é uma cagada, tipo assim, ah, não, bateu o carro, batia em alguém, Sim, atropelou ninguém. Nem nada. Mas eu fiz uma... Eu tava num evento que eu fui palestrar, e aí, sete e meia da manhã, bebaço, liguei pra um palestrante super pica. Falei assim, ô meu, quer vir na piscina, velho? Porque eu tava com uma galera. Aí arregaçou. E aí, aí eu... No outro dia eu acordei e disse, cara, acho que eu cruzei uma linha que eu não devia ter cruzado. Ela louprou, né? Ela louprou. E aí, já tava com toda essa história do meu pai, e eu parei de beber. Não, fez bem, fez bem. Não, eu tomo, eu gosto de tomar um chope. Eu gosto de um chope. Um churrasco, uma delícia. Eu ia te falar, tinha marcado tomar um chope lá nesse lugar mesmo. Mas, meu, eu tomo coca-cola, se eu tomo um chope... É sem graça, né? É sem graça. Me sinto mal. Não, cara, é o seguinte, cara, eu tenho o... o chipzinho, o neurônio do bêbado. Talvez seja... Você faz companhia. Talvez seja até meio... Como é que é? Genético. Herdei esse negocinho do meu pai, e, meu, eu troco ideia com o bêbado, como se eu estivesse bêbado. Pô, legal. De boas. Tá, mas não é a minha proposta. É só refrescar, é tranquilo. Cara, valeu. Valeu, cara. Foi muito legal, nós vamos seguir, nós vamos fazer uma parte 2 aqui. Esse pop foi bem legal mesmo, me diverti muito fazendo. Vamos, adorei também, cara. Fechou. Valeu, galera. Valeu, gente.